Bom dia, meus amados, que Deus abençoe e proteja a segunda de cada um de vocês. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu levantei cedo, viu? Hoje eu levantei cinco horas da manhã. Fui na padaria, né? Fui lá na padaria de boa. E assim por diante. E tô com cara de sono, viu? Hoje eu vou dormir a tarde toda, em nome do Senhor Jesus. Ah, vou não. Gente, hoje eu tenho um compromisso. Eu ia dormir, esqueci que eu tenho que malhar. Ai, ai, pras perninhas ficarem tudo durinhas, tudo em dias, o glúteo fica ok. Então, vamos pra Y-Fit, gente. Hoje é dia de malhar, hoje é segunda-feira. Esquece de preguiça e vamos malhar. Pra ficar com a bunda ok, a cintura ok. E pra não perder, né? Você já viu, né? Se não malhar, os maridos... Olha pra outras que tá malhando, que tá cuidando do corpo. A de casa tá com preguiça, deitada no sofá. E a bunda das outras empinando que tá malhando, os maridos tá babando. Então...